Meus amores, hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquele temperinho que ele é muito gostoso para temperar a carne, é bom para temperar churrasco, para temperar frango, peixe, eu tempero de tudo, tá bom? Só não tempero arroz, mas quando eu vou fazer aquele arroz temperado eu uso ele, muito bom mesmo. Então vamos parar de leve, leve, vamos dar início a nossa receitinha. Aí vamos fazer o temperinho chimichurri, tá bom? É chimichurri e vamos fazer o temperinho. Agora aqui eu vou passar os ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de sal, de chá de sal, aí aqui eu tenho quatro cabeças de alho, aí eu cortei em flocos, ralei aqui nessa parte aqui, olha só, ralei aqui, nessa parte grossa, não na clafina, eu ralei e depois eu fritei e para ele ficar assim soltinho, eu fui trocando todo dia, eu trocava duas, três vezes o papel toalha, que era para absorver o óleo, né? Absorver o óleo. E tenho aqui, ó, a cebola não deu para eu fazer a mesma coisa que esse, tá bom? Mas aqui eu tenho a cebola, também duas cebolas, duas cebolas, também eu fritei. Aí aqui eu tenho meio pimentão, eu não fritei o pimentão e nem desidratei, porque o pimentão eu já fiz e o pimentão depois ele fica sequinho, não tem risco de colocar seu tempero a perder. Aí aqui eu tenho dois tomates médios, olha, não parece que é dois tomates, né? Mas é dois tomates médios, eu coloquei um pouquinho de sal, depois eu desidratei ele, aí soltou muito líquido, depois que ele soltou bastante líquido, aí eu coloquei no papel toalha, sequei e coloquei um papel manteiga na minha forma e coloquei no forninho, tá bom? Aí fiz o mesmo processo da... fiz igual a receita da pimenta dedo de moça, da calabresa, tá bom? Aí aqui eu tenho uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de alecrim, aí aqui eu tenho mostarda em grão, coloquei uma colher de sopa bem cheia, tenho uma colher de chá de açafrão e aqui eu tenho uma colher de sopa de curry, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, eu deixei assim sem picar, porque eu vou mostrar, ó, dois galhinhos de manjericão, eu vou tirar as folhas e vou picar bem picadinho, e a mesma coisa eu vou fazer com a salsinha, ó, só tô mostrando a quantidade, viu, que não é muito, só um cunhadozinho mesmo. Aí eu vou picar e vou tirar o excesso do talo, tá bom? Falei todos os ingredientes, né? Essa receitinha não vai pimenta do reino, tá bom? Mas se você quiser colocar, você coloca, mas eu não coloco, tá bom? Porque ela não vai pimenta. Agora aqui eu vou picar aqui os outros ingredientes e volto já. Pronto, já cortei, olha só, é bem picadinho mesmo, viu, bem picadinho, pra não ficar aqueles pedaços grandes, olha só. E este tempero eu conservo ele fora da geladeira. Agora aqui eu vou trazer a câmera mais pra cá. Aí aqui na frigideira eu vou colocar o sal. Aí eu faço isso, gente, eu coloco o sal aqui pra desidratar, porque o tempero dura muito mais. Ele dura muito mais e se você não desidratar ele, ele vai criar água e vai estragar o seu tempero, tá bom? Então agora aqui eu vou fazer isso daqui por três minutinhos. Com fogo baixo, pro sal não queimar. Pronto, já se passaram três minutinhos e vamos começar pelos úmidos, que é pelo pimentão. Vamos dar uma mexidinha no pimentão aqui, por dois minutinhos. Eu não lembro se eu falei o pimentão. O pimentão, eu coloquei meio pimentão pequeno, bem picadinho, tem que ser tudo bem picadinho. Aí agora vamos colocar a salsinha, a salsinha e o manjeridão. Vamos colocar o manjeridão. E eu tirei só as folhas do manjeridão. Por dois minutinhos também. Agora eu vou colocar o tomate. Dá uma mexidinha por um minutinho. E sempre que vai acrescentando os úmidos, nós vamos dando uma mexidinha, dando um tempo de dois minutos a um minutinho, tá bom? Agora vamos colocar o curry. Vamos colocar o curry e o açafrão. O açafrão. Vamos mexer bem. Nossa, o cheiro fica fantagiante, gente. Antes de eu fazer, já tava cheirando, né? Imagina agora. Aí agora eu vou acrescentar o alho. Eu fiz esse tempero pra semana santa, já não tem mais, que eu uso ele todo dia, gente. Aí agora aqui eu vou colocar a cebola. Vamos colocar a mostarda. A mostarda põe um sabor muito gostoso também. E vamos colocar o alecrim. E o orégano. Colocar o orégano. E vamos ficar mexendo aqui por três minutinhos. Pronto, já se passaram três minutinhos. Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar pra colocar no recipiente. Eu mexi bastante, porque a cebola ainda tava um pouco bem encharcada de óleo. Por isso que eu fui até ela se soltar. E antes que eu esqueça, esse temperinho, ele tá úmido. Ele dura de seis meses a um ano, tá bom, meus amores? Os meus temperos, eles duram bastante, tá bom? Já desliguei o fogo, tá bom? Tô mexendo aqui pra esfriar mais rápido. E pra tá falando aqui com vocês. Bom pra temperar churrasco, frango. Domingo agora eu fiz um frango temperado com esse tempero. Temperei de um dia pro outro. Ficou maravilhoso, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui esfriar. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha só, meus amores. Já ele não tá frio. Então eu vou deixar aqui. E quando esfriar eu vou colocar dentro de vidros. E eu vou colocar a foto na descrição, lá no vídeo, tá bom? Quando eu publicar, aí eu coloco a foto já ele nos vidrinhos, tá bom? E vocês podem vender esse tempero também, uns pacotinhos. Vocês fazem uns pacotinhos de 20 gramas. Porque na feira eles vendem 20 gramas. E esse tempero, ele chega a 90 reais o quilo ou mais, tá bom? Então eu vou mandar um beijinho agora pra algumas pessoas. Que eu anotei o nome. E vou depois, eu cortiro a foto e coloco lá no vídeo, tá bom, meus amores? Tá dando pra ver aí bem de pertinho, né? Como ficou o tempero, né? Olha só. Ficou muito bonito. O cheiro tá demais. Então é isso, meus amores. Chegamos mais no final de uma receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu joinha aí pra me dar uma forcinha aí no canal, tá bom, meus amores? Nossa, minha voz tá diferente, né? Tá quase perdendo a voz, credo. Aí, então, se você gostou, dê seu joinha aí do meu tempero xinxu, tá bom, meus amores? Então vou mandar aqui um beijinho pra... É... E vou mandar também um beijinho pra mim, né? Vizinho aqui pra Rose Varandas e pra Cida, tá bom, meus amores? Um beijão. Então é isso. Se não se torce beijado, pra minha filha, pro meu marido, né? Gente, que ele sempre pede pra minha família inteira, tá bom? Se gostou, dê seu joinha, compartilhe. Um beijão no coração de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não esqueça de tocar no sininho, tá bom?